Finalzinho de férias ou final de semana, você pode escolher. Vai ter que tirar as crianças de casa, mas vai levar pra onde? Pra poder curtir a vida aí. Parque aquático, água quente, fazendinha, bons restaurantes. Que bom encontrar tudo junto, né? E o que é que as pessoas estão fazendo aqui neste lugar? Quais são as diversões? Olha lá, criançada, tá que se diverte. Eu quero descobrir o que tem de bom pra fazer nesse finalzinho de férias ou quem sabe até no próximo final de semana. Pois é, tem muita família por aqui, eu já quero saber qual que é a melhor parte aqui do parque pras crianças. Tudo que é bom, tudo é bom. Tanto ver os animais quanto a piscina de água aquecida. Pois é, não precisou nem viajar pra mais longe pra ir pra água quente? Não, pertinho, a gente é de Trindade mesmo e viemos aqui hoje trazer as crianças, são duas crianças. Água quentinha é muito bom. Opa, nós vamos conversar mais com o povo aqui pra saber. Cadê o povo, gente? Tá curtindo aí? Curtindo. Cara, passar um domingão, esse fimzinho de férias, num lugar assim é massa, né? É bom, é bom mesmo. É um local muito bom pra família, tem muita opção. Muito bom mesmo. Acabou de chegar? Acabamos de chegar. Vai curtir o restinho do domingo? Curtir o restinho do dia, né? De boa. Bom demais, hein? Tem que aproveitar, né? É mesmo, também tá na piscina. Não, agora não dá mais, né? O que vocês fazem? Adulto, o que adulto faz no parque de diversão? A gente toma um, fica aqui fofocando e olhando as crianças. Não, porque eu sou adulta, mas eu entro na cota de criança. Certo, lógico. E falando nisso, eu vou ver o que essas crianças estão fazendo. Pena que não mandaram vim de roupa de banho, senão eu ia pular lá dentro também, né, gente? Só criança diverte, adulto fica olhando. Você entrou na cota das crianças? Lógico, amor, tem que aproveitar também. Fazer de conta que nós é novinho. Vamos brincar. Nós somos. Nós é, ué. Quando tem vida, tem esperança. Lógico, com certeza. Todo mundo passou de ano aí? Sim! Todo mundo passou de semestre? Se não passar, o pai vai dar vontade. Se não passar, o pai dá vontade. Vem cá, se não passar, não vem pro parque. Eu passei. Eu passei de semestre. Que gracinha, gente. Pois é, mas se você não curte água, não curte piscina, não precisa preocupar não. Aqui também tem umas opções super interessantes. E olha só, aqui também tem, ó, essa bola flutuante, que anda pra um lado e pro outro. E que a mãe tá ali, anda pra um lado, anda pro outro. Tem também pedalinho, olha que bonitinho. Tem caiaque, tem stand-up lá na frente. Só que stand-up eu não vou não, gente, senão eu vou cair. Mas essa bola, eu vou, menino, e eu vou é agora. Então é só entrar aí. Isso. Não sufoca, não? Não dá agonia? Vem cá. Não dá agonia lá dentro? Não. Não perde o ar? Não. Então vamos lá. E a sensação de estar lá dentro, pra mim, foi tipo um sonho, meio que um pesadelo. Que as pessoas não te escutam, você tá isolado. Mas ao mesmo tempo é divertido. Você sente segurança, mas quando você fala, a voz ecoa. Então assim, a sensação tá de estar até em outro planeta. Vamos curtir que a festa continua. Rapaz, vamos chegar na fazendinha do Noé. Olha que gracinha, gente. Muitas crianças da capital não sabem nada sobre os bichinhos. Uma oportunidade única de estar numa fazendinha. Achou que tem um negócio, uma fazendinha, porque é tudo pequenininho. Aqui tem cabra, cabrito e bode. Dá até vontade de pegar, mas não vou ficar brincando, não. Vai que me dá uma cabeçada. Lindezas, as crianças amam. Aqui tem mais, ó. Ó, gente. Casalzinho aqui. De boi mirim, como é que fala? Pequeno, mini boi. Olha aí, ela tá gestante, tá prinha. Tem nenenzinho na barriga dela. E esse aqui, ó, o pai, ó. Esse aqui é o touro reprodutor. Será que põe a mão? Ó, e aí é a gente que anda e oi, ó. Ai, que lindeza. Oi, papai. E as crianças amam. Olha ali também, mais criancinha agora andando de cavalinho. Olha que gracinha as crianças andando de pônei. Oi, que coisa mais fofa. Oportunidade pra quem mora na capital, né? É verdade, é uma oportunidade muito boa pra eles conhecerem a natureza. Tá gostando? Não tem medo? Tem medo, filho? Não tem. Ele é corajoso. Ó o alazão. Mangalaga, machador. Super carinhoso. Confiar, posso subir? Pode sim, pode subir, que é o cavalo confiável, um cavalo muito bom. Aqui, lá do Vale da Araguaia. Vamos lá. Só subir e cair do outro lado ou não, né? Pode pisar. Pode pisar aqui? Pode. Rapaz, eu tô nervosa, não é que eu não sou acostumado. Eu sou... ou não? Não sei. Vamos lá, como é que faz pra segurar aqui? Pra quem nunca andou, qual que é a dica? A dica é essa aqui, ó. Você puxa pra lá, pra cá, pra parar, tá? Pra controlar. Pra controlar e pra lá. Aí sai da frente, André. Ó! Isso! Você que é acostumado. A da beira da Araguaia. Quer saber da coisa? Goiânia, aí vou eu, andar na Yanguera, na Goiás de cavalo. Tchau, pessoal! Fui! Fui!